Tá, ok, vai! O que você me mostra? Todo mundo faz grafite aqui livremente, do jeito que eles quiserem. Então, pera, a gente vai dar um... Vai dar um close aqui, nas coisas que tem. E também do outro lado. Aqui na frase. Oh, meu Deus! Ela foi um rainbow, mas ele foi colorblind. Colorblind. Oh, meu Deus! Agora, pera, pera. Agora a gente vai... Aqui tem um moço, Jane, eu não conheço ele. Tem aqui, ó. Tem bem grande aqui. Ali tá escrito Piro, V, Rá, Rá. Não conheço ele, mas tem um... Um grafite muito grande dele aqui. E agora vamos seguir, né? Mas tem muita gente parada ali na frente. Tem muito turista aqui, então não dá pra filmar certinho. Porque tem muita gente. Tá filmando o outro lado. Aqui tem uma frase, tem uma frase espanhola aqui também. da Espanha, Colômbia. E da Espanha... Bitburger. Eu não entendo. Eu não entendo, Jane, o que tá escrito. Mas tá escrito Bitburger ali, que é uma cerveja alemã. Não sei porque tá escrito isso. Mas tá escrito isso. E daí aqui... E daí aqui... O que é isso? 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 O jardim? Não sei. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso aqui, Jane. Mas aqui no meio dessa viela tem essa casa aqui, que é tipo... Tem um jardim. Eu não sei o que que é. Não sei. Mas é tipo que nem eu falei. Agora dá pra entender melhor. É uma viela. A bi vegano. Seja vegano. Tem uma... Essa é uma viela. É bem uma viela mesmo. Só com grafite. É muito famosa aqui na cidade. Só com grafite. E é muito legal. Eu acho que alguém pintou hoje. Porque tá cheio. É muito fácil. O que é isso? O que é isso? Jane! Oh meu Deus! Tá escrito Jane ali! Oh meu Deus! Como que você veio... Como que você veio pintar aqui? Grafitar e não avisou a gente. Mas eu acho que também fizeram bem fresco aqui. Grafite agora. Porque tá cheirando tinta aqui. Isso. Alguém pintou aqui agora. E tá cheirando isso agora aqui. Ai, tem gente... Ali! Lá, Jane. Tem gente grafitando lá atrás. Não sei se dá pra ver. Mas tem gente grafitando. Tá só estuxar isso. E agora tá quase no fim já. E agora tá quase no fim já. Da viela. Da vielinha. aqui ó. Ah! Saca! Tá gravando ainda? Oh meu Deus! Tô falando português com o Benny. Nem sei se você tá entendendo. Mas tô falando. Daí que é quase assim. Já vi ela. É muito... Eu gosto muito daqui. Gostei muito! Eu vi na internet. Daí eu quis conhecer. Porque eu lembrei de você também. E eu quis conhecer aqui. Aqui é a cidadezinha normal de novo. Tchau! Te amo! Beijo! Eu te amo também! Vá!